Música Nasci lá na cidade, me casei na serra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela De Sareus, Mariana, que eu já vou me embora Música É o alchão de verdade do quarto costado Que usa chapéu grande e bomba acha espora E eu que tava vendo um caso complicado Eu disse a Deus, Mariana, que eu já vou me embora Música Música